De time campeão, tem que ter um grande goleiro e um grande centroavante. Me dá taça! Kennedy vai avançando, entrou na área, olha o perigo e é gol do Fluminense! Gol do Fluminense, John Kennedy! Não pode acontecer, não pode acontecer! O Cano achou o John Kennedy lá dentro da área, ele colocou a bola pra rede. Jogador colorado tentou tirar, entrou com bola e tudo. Não tem pênalti, eles querem os pênaltis, nós é que não poderíamos querer. Olha o Cano, o gol do Fluminense! Vira o jogo Fluminense no Beira-Rio, o gol do Cano. O Cano que tá sempre no lugar certo, Fluminense, do Fernando Diniz. Foi todo o ataque e ele é perigosíssimo o Fluminense e a bola foi pra rede. Cano, o nome do... Agora Bruno Henrique, o juiz vai terminar. É muito difícil falar sobre o que acaba de acontecer no Beira-Rio. Pela dor que a gente tá sentindo. Mas é muito fácil identificar o que aconteceu no Beira-Rio. Me entrega a taça porque eu tenho o melhor goleiro e o melhor centro-avante nessa Libertadores da América. Eu quero a taça! Que craque! Nós temos um craque com uma camisa 9, um craque centro-avante do Internacional.